Explosion games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dust de novo, molecada. Estamos aqui hoje, vou mostrar aqui para vocês hoje o contrato exótico ou a cifra que vocês pegam aí na Prisão dos Anciões, level 34 ou 35, beleza? Vocês matando aí os boss das missões da Prisão dos Anciões, podem dropar para você. Esse contrato é chamado de cifra aqui e a gente pode ver aqui que tem três arminhas bem bacana. Tem esse aí arco dos Exertores da Rainha, que ela é uma híbrida entre um fuzil de fusão e uma sniper. Como eu gosto muito de sniper, provavelmente eu vou escolher ela e vou trazer para vocês as etapas de cada arma, o que necessita para ir completando o contrato no decorrer do jogo, do contrato em si, beleza? A próxima arminha aqui é uma escopeta, Senhor dos Lobos. Eu não curto muito escopeta e o design é bem legalzinho até, para falar a verdade, para vocês. E ela tem uma habilidade nova aqui também, que quando você mata um inimigo, os seus amigos ganham, acho que são três, de recuperação de vida. Então é bem bacana recuperar a vida um pouco mais rápido. A outra aí é a promessa do rebaixado com essa pistolinha aqui, eu achei bem legalzinha, bem da hora, bem diferente, assim, bem exótica, para falar a verdade. E ela tem uma habilidade que persegue, os tiros delas perseguem os inimigos, isso eu também achei bem legal, é bem dos decaídos mesmo, aquelas arminhas chatas que enchem os cunhão mesmo. E eu não sei como, sei lá, vai ficar muito OP no crisol, né? Porque vai seguir os tiros, então vai ficar bem mais fácil, né? Então eu não sei como vai funcionar, eu não dei nenhum tipo de spoiler, não vi nenhum tipo de spoiler em nenhum vídeo, então eu não sei como que ela vai funcionar, beleza? Lembrando que você consegue no 34 ao 35 da prisão dos senhores as cifras, os inimigos matando os bosses, beleza? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele like, dá aquele favor de cima, se inscreva no canal, molecada, valeu, falows e fui!